Aí considera que a gente tenha esse código sistemático cíclico com n bits, dos quais 4 são de informação. E o polinômio gerador é dado aqui como 1 mais x mais x3. Então se eu fosse colocar esse binário seria o bit 1, aí depois o bit 1. Aí eu pulo, tenho um 0 aqui, que seria o monômio de x², então ficaria 1, 1, 0, 1. Pois bem, o fato é, a gente precisa codificar essa mensagem, que a mensagem é 1, 0, 1, 1. Não vou confundir a mensagem aqui, não tem a ver com os bits que a gente acabou de descrever do g de x. Essa é a mensagem, que tem os 4 bits de informação, k igual a 4. E a gente vai transformar em 7 bits. Se eu olhar aqui para o final colando, como ele é sistemático, eu preciso encontrar aqui os 3 bits de paridade. Então para encontrar esses bits de paridade, a gente vai representar a mensagem na forma de polinômio. Então eu fico com 1, aí esse 0 faz eu pular o monômio de x. Então fica o próximo termo x² e o outro x³. Eu vou multiplicar por x³, essa mensagem codificada em polinômio, e aí eu aumento a ordem. De fato, o x³ aparece aqui, aqui o x² se torna x⁵ e assim por diante. Agora eu vou dividir esse resultado pelo polinômio gerador e guardar o resto. Então aqui eu já fiz, na verdade aqui a autora do slide já fez essa divisão, certo? E esse deu o quociente, então o quociente dessa divisão me permite dizer que o resto, esse foi o resto. Então aqui essa divisão teria que ser feita com calma, se a divisão polinomial a gente verá isso nos exercícios. Mas o fato é, eu pego esse resto, e eu sei então que eu tenho os 3 bits de paridade, e aí eu vou representar o resto. No caso aqui, olha, somando, para obter a minha palavra código, eu somo com os bits de mensagem mais deslocados. Então, na forma polinomial, eu multiplico por x³, e aí eu tenho os meus bits de mensagem que estavam aqui, eu tenho desse jeito. Eu posso também aproveitar esse resultado que já foi calculado previamente, certo? Mas então essa daqui é a representação polinomial, e aí eu somo com o resto da divisão. Ou aqui eu posso também fazer isso de uma forma direta já em binário, os bits de mensagem são colocados aqui à direita, e esses aqui são os bits de paridade, e essa então é a palavra código final.